E nesta sexta-feira, a mínima aqui em Três Lagoas foi de 18 graus e a máxima chega aos 33 graus. Ontem, no início da noite, choveu em alguns lugares aqui de Três Lagoas, né? Em outros, o tempo só formou, deu aquela ventania, mas não choveu. Vamos agora lá fora, para saber como está o tempo agora de manhã, imagens de Alfredo Neto, que estava nas ruas aqui em Três Lagoas. Olha só, Três Lagoas é ensolarada, né? Quem diria que esses dias que nós passamos aí totalmente fechado e agora céu aberto aqui na nossa cidade, não está aquele calor insuportável, mas também não está frio, né? O final de semana, gente, tem previsão de chuva em áreas isoladas também. E a temperatura não passa dos 36 graus. Vamos conferir aqui, então, no nosso painel, para saber como que fica o tempo e a temperatura no final de semana aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. Olha só, Três Lagoas e Brasilândia, mínima de 19 e máxima de 36 graus. Em Água Clara, mínima de 18 e máxima de 38 graus. Ensolarada também. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 19 e máxima de 37. Paranaíba, mínima de 19 e máxima de 35 graus. Inocência, mínima de 18 e máxima de 37 graus.